A terceira temporada de Demi Slayer finalmente mostrará dois Hashiras em ação, já que Mitsuri e Muichiro tentaram impedir os demônios da lua superior de matar os ferreiros. Mas apesar do avanço da série, há uma pergunta sem resposta no arco da Vila dos Ferreiros, que pode parecer insignificante a princípio. No entanto, este foi um ponto importante da trama na série, e faz com que os fãs se perguntassem como Gyoko localizou a Vila dos Ferreiros. É importante salientar que o mangá de Demi Slayer não forneceu uma explicação para isso. No entanto, existem algumas teorias convincentes que podem ser exploradas. E para fundamentar estas teorias, eu examinei o primeiro fanbook oficial da série, o que pode nos fornecer mais informações sobre os personagens e suas habilidades. Bom, alguns fãs de Demi Slayer se perguntam como Gyoko localizou a Vila dos Ferreiros. E uma das maneiras pelas quais ele poderia localizá-lo, era simplesmente vagar por aquela área específica. A maioria dos demônios sai à noite em busca de humanos para matá-los e consumi-los. Da mesma forma, Gyoko poderia ter encontrado a vila acidentalmente. E uma vila secreta cheia de ferreiros que forjam lâminas de Nichirin não é particularmente comum, então ele poderia ter relatado isso a Musano. E por sua vez, o Rei Demônio lhe concedeu a permissão para invadir o local e confirmar essa informação. Também há outra maneira do Lua Superior 5 ter localizado a vila. Uma das habilidades de Gyoko envolve o teletransporte através de vasos que ele cria. Temos uma cena em que o morador da vila ficou intrigado com o vaso e não conseguiu identificar que tinha algo a ver com o demônio. E acabou sendo trucidado. É possível que Gyoko pudesse escolher alvos simplesmente se escondendo em seus vasos para atrair os seres humanos que mais tarde se tornariam seus alvos. Um ferreiro poderia ter encontrado um de seus vasos e levado para a vila. O que permitiria a Gyoko se teletransportar direto para a vila dos ferreiros, invadir o local e matar todos os ferreiros existentes. É importante salientar também que Muzan gostava do Gyoko porque ele poderia ganhar dinheiro vendendo seus vasos. Isso foi mencionado no primeiro fanbook oficial da série. Portanto, também serve como explicação para um artesão comprar esse vaso e levar para a vila dos ferreiros. Assim conseguindo localizar o local e se teletransportar para a vila dos ferreiros. A autora da série Koyoharu Gotogi não explorou esse aspecto da história. A mangaka claramente não sentiu necessidade de explicar isso. No entanto, essas são apenas algumas teorias que podem explicar como o demônio da Lua Superior 5 foi capaz de localizar a vila secreta dos ferreiros. Agora algumas curiosidades sobre Gyoko. Gyoko é um dos demônios mais assustadores que tem prazer em criar obras de artes. A obra de arte dele é basicamente desmembramento de pessoas, ajuntando-a e criando sua obra de arte. Ele é um demônio que utiliza água e ocupa o quinto posto entre os demônios da Lua Superior. A arte demoníaca de Gyoko permite que ele se teletransporte entre os vasos que ele cria. E também permite que Gyoko convoque cardumes de demônios semelhantes a peixes, que podem matar seres humanos com facilidade. Esses demônios que ele invoca também são capazes de liberar uma enxurrada de agulhas venenosas. E os demônios deixam para trás uma substância semelhante a um ácido após a morte. Gyoko é extremamente orgulhoso e considera o ser humano uma forma de vida de baixo nível. O que foi dito durante sua luta contra Muitiru Tokito, o pilar da névoa. Gyoko também tem a capacidade de transformar-se em seu verdadeiro eu. O que aumenta suas habilidades de combate bem como sua força e resistência. No entanto, o Hashira da névoa conseguiu matá-lo com uma técnica que ele mesmo desenvolveu. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Comente abaixo outras teorias de como Gyoko poderia ter encontrado a Vila dos Ferreiros. Eu vou ficando por aqui. Respeite sempre seu pai e sua mãe. Valeu, fique com Deus, fui!